Fala aí galera, quem tá falando aqui é o Matriz de mais um vídeo, melhor pra vocês aqui galera, trazendo um vídeo de gameplay no meu canal secundário, é o primeiro vídeo de gameplay no meu canal secundário né E eu vim trazendo aqui né, pra começar, é no Legends aí, um jogo muito top cara, é aí que eu comprei recentemente, já faz uns 3 dias E eu iria gravar minhas primeiras impressões cara, só que, não, não as primeiras, mas eu iria gravar quando ele chegar, porém como meu amigo tava aqui E também, tinha pouco tempo pra jogar, eu queria jogar muito, tipo, você zerar 100%, então vamo lá Eu não vou começar um novo jogo, porque eu já peguei tudo do jogo, eu vou começar a história e preocupar de novo Ó, eu já peguei todos esses 700 ali ó, todos os 700 minutos, tá vendo? Tá bem ó Vim aqui Vim aqui ó, o lume dourado e tal E por que galera, por que eu tô rejogando né, fazendo gameplay, hum, porque eu prometi pra mim mesmo que eu iria gravar arma, e eu esperei isso pra gravar mesmo, e também eu quero alcançar a 1 milhão de lumes, e eu tô esperando, peraí deixa eu entrar aqui nos desafios rapidinho, só pra... Pegar minha recompensa né, que ontem eu fiz os desafios e tal, só vou pegar as recompensas mesmo, peraí Beleza, vamo aê Ah é, tá vendo galera, daí cê... Ah, isso é supremo né, pra quem tiver PS4 me adicionar lá, e tá aí ó, aí cê ganha Tempo em dentro né, peraí galera, eu sou... ah, esquece vai, dá um corte aí que eu vou fazer um negócio Beleza galera, já fiz aqui o desafio diário E bora lá, já fiz né, o desafio diário e tal Bora aí então começar Vou começar meio do comecinho mesmo, eu vou começar daqui em diante E você vai falar, ai mano, mas como você vai, tipo assim, pegar todos né, como a gente vai saber que você vai pegar todos Galera, é o seguinte, quando eu pegar um, vai aparecer essa barrinha que tá em cima do quadro E um dos lumes vai, tipo assim, vai apitar, não vai apitar, mas tipo, ah cês vão ver mano, mas tipo assim Cês vão ver, que eu peguei tudo, entendeu, e cês também podem contar, tipo assim, ah ele já pegou um, dois, três, quatro e tal E cê pode contar ali em cima, beleza, mas eu vou tentar pegar todos, eu viro Ó, já tem um logo aqui atrás, só o primeiro né Aqui galera, não vai rolar muito não, entendeu, que aqui é muito fácil Dificiços depois né Galera, é uma técnica de speedrun que todo mundo usa É você bater e pular logo direto, tá vendo Que vai não pegar muita velocidade assim, ó Tá vendo Dá até um pulo pra ele ficar mais um ar, ó E também tem um golpe esse daqui, ó Caramba É esse, é esse Ah, enfim, mano Nossa, agora aqui tem um golpe beterraba, não é que no alto 370 só tinha uma Ó Tá vendo esse golpe? Deve que vão ter que descobrir sozinha Galera, tem uma conquista Que se chama Não é plataforma Que é você Basicamente ficar aqui em cima dos caras Até eles te bater, ó Aí tá vendo, eles vão te bater E quando você morrer, tipo assim, quando você ficar em cima do escudo Até eles te bater e você morrer, já vai ganhar uma conquista, beleza? Acho que eu vou ter, acho que eu vou deixar aí a, a conquista na tela E aí tá a conquista que eu falei no vídeo Tem que ficar em cima até o quarente bater A conquista na tela Se eu conseguir Ah, merda, esqueci um Mano, na moral não foi muito bom nesses negócios aqui de pegar o homem Não, nossa, nem era pra pular Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Primeiro, eu vou falar a verdade, mano Pra versão de Xbox 360, PS3, pra nova geração, né Nova, que já tá vindo o PS5 O PS4, Tanto Switch e tal Mano, pra mim não mudou praticamente nada, mano De verdade, não mudou nada, nada, nada Só muda o jeito de você raspar, né A raspadinha lá, né O Vale de Sorte e tal É a qualidade Mano, pra mim o que mais mudou foi a qualidade do Ray, mano Sério, sei lá, mano Pra mim o Ray não sabe O Ray tá mais bonito, véi A clareação dele, a luminosidade, sei lá Como é que se fala Tá mó que deu aqui, véi Ih, não, não tem nada pra cá Já tentei ver Agora, como já falei, né Eu vou fazer essa gameplay Pra eu tentar Pra eu tentar, né Pegar um milhão de luminos E tentar mostrar pra vocês, né Galera, se vocês forem pegar Rayman Legends É, que você pode jogar mesmo Mano, se prepara, véi Se você quiser pegar os 700 luminos Mano, não é fácil De verdade Na... É muito difícil Tem 40 segundos Mano, se você errar qualquer coisinha Você já perde já Será muito difícil Se você for pegar todos os 700 Mano, você vai demorar muito Agora, se você for jogar pra jogar mesmo Hum, tanto faz Mas, juro Se você for pegar todos os 700 luminos Se prepare que o negócio vai ser louco É um verdadeiro desafio Ah, primeira fase Não tem muito segredo aqui Tudo é muito exposto Né Tudo é muito fazer assim E vamos lá Galera, peraí, ó Análise Um análise rápido aqui, né Mano Como é que o Rayman pula O que você vai falar Ai, Matheus, você é porro, mano O Rayman pula Pelo pé Mas, não, não Como é que ele pula Ó Se você estiver assistindo pelo celular E estivesse lá andando com ele Pula Dá um pulinho Um pulinho de nada, vai Se você estiver assistindo na TV E estivesse tanto fofá Levanta e dá um pulinho Sério Só um pulinho Não precisa ser um pulo tão grande Só um pulinho Se pulou Se pulou, obrigado Se não pulou, também não é obrigado Mano Se você pulou Já vai ver Que pra pular Você precisa do impulso Da perna Pra subir, né Você agacha E depois pula Dá o impulso da perna Por que o Rayman Não tem perna? Se o Rayman não tem perna Como é que ele pula, mano? Já que ele não tem perna Já que você precisa, né Dar o impulso da perna Pra pular Mas o Rayman Ele não tem perna Ele só tem um pé, mano Como é que ele pula? Eu nunca entendi isso De verdade Eu nunca entendi muito E tem que ir continuando, né? Uou Muito delicadeza Ah, uma coisa também Que tem no PS4 Que não tem no Xbox É o modo câmera Você pode espalhar Você pode espalhar assim, ó Dar um zoom Um 10 de zoom aqui Daí o modo câmera Doidão aqui Daí você pode focar Em alguma coisa Daí tirar uma foto Nossa, mano Eu gostava de zoar Meu amigo aqui Que Ele que controla, né? O Morphus Que sei lá o nome dele Daí É Eu sempre trollava ele Nessa parte, mano Era muito engraçado Na hora que ele iria Na hora que ele Passava Eu Ah, tá Eu mudava a direção Galera Pra falar a verdade, mano Se você for instalar Algum jogo mobile Do Do Rayman Abaixa o Adventure Não porque é mais moderno Mais moderninho, não Olha Eu consegui agarrar na corda Vai Chupa aí, mundo Enfim Não porque era mais moderninho E tal Porque, mano É sério O Rayman Jaguarun E o Miesa Ele é baseado No Rayman Origins Então tem a qualidade Mais cortonês Que tal E o Rayman Adventure Ele é Praticamente O Rayman Legends Só que com Fases infinitas Né Vamos colocar aspas Aí Porque Porque todo jogo mobile Eu tenho um fim Eu não soube surfe Eu não sei como Mas enfim Mano, ele realmente não tem Ele é muito legal E quando Conecta o controle Ele funciona bem Ele consegue parar Você consegue andar Não, correr Porque não tem como andar Você pode andar normal assim O pessoal só corre Mas você tem como parar Já o Jungle Run Né Que eu tenho abaixado aqui Eu não comprei Então abaixei pirateado Mas eu tava com medo Porque É Se você ir na Google Play Você vai ver que Os comentários O Jungle Run Do Fiesta São A maioria é tudo Uma estrela Porque Falam assim Que quando abaixa Não Não vai Não roda Daí eu abaixei Pirateado mesmo Então Deixa eu baixar Aqui Então Eu recomendo Adventures De verdade Assim É Uma opinião mesmo É Adventures Porque É muito legal Porém Uma coisa que eu achei Meio ruim É que quando você Conecta o controle O controle do 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 PS4 Do celular Pelo menos O meu celular Ele buga um pouco Tipo assim O X É o bolinha E o quadrado É o X Deu pra entender? Tipo assim O O meu quadrado Ele pula Na hora Na hora Que eu conecto O meu controle Do PS4 No celular O quadrado Pula E acho que O triângulo Bate Eu acho É O triângulo Bate O triângulo Bate E o quadrado Pula E o X Ele volta Então é muito confuso E o R2 E o L2 São tipo Os botões da frente Então é meio confuso Entende? É um pouco Confuso De entender Mas enfim Então eu recomendo Realmente abaixar O Adventure Que é muito bacana Você vai se divertir muito A única coisa Que é meio chato É que você tem que Estar comprando Gema Para comprar Isso Eu consegui Subloquear A original A roupa original Do Raimane Que é que eu estou Jogando aqui Você é doido Mano É 500 e poucos Lunes Quer dizer Diamante É 500 e poucos Diamante Vai se ferrar Muito caro Daí ou você joga Para caramba Ou você compra É claro Que eu joguei Para caramba Entende? Por aqui Tem muita enrolação Galera Sinceramente Eu pretendia É Pegar todas as conquistas Do Raimane Porém Tem 3 conquistas Que é muito difícil De pegar Tipo assim Você tem que Não Duas Você tem que vencer Seu amigo Num desafio E você também Tem que vencer Ele 30 vezes No desafio Mano É muito difícil E como Está nessa quarentena Não tem como Chamar nenhum amigo meu Muito difícil Deixa eu ver Bola Quadrado Triângulo Bola Beleza Bola Quadrado Triângulo Bola Ha ha Mano E na moral Se você tiver dúvida Tipo assim Ah mano Será que eu compro Raimane Leve Compra De verdade Tipo Não to brincando Compra Né Propaganda Mas é sério Compra Você vai se divertir Muito mano Você vai se divertir Demais Tipo assim Jogando Raimane Você vai passar Muita raiva Porém Quando você passa A fase Você sente Aquela Aquela alegria Sabe Tipo assim Você passa Raiva Às vezes Passa Tipo assim É aquela raiva Que você entende Sabe É aquela raiva Que você percebe Que errou alguma coisa Daí Nossa Não tem como Explicar Sabe Que nem as fases De Contra o tempo Que nem as fases Contra o tempo Mesmo Você Você tá indo Tudo certo Certo Nossa Tendo tudo certo Enfim Você tá fazendo Tudo certo Daí você chega Em 42 segundos Vai E não consegue salvar Os três Daí você pensa O que? Pô né mano Esse jogo tá roubando Eu fiz tudo certo Mas não É algo Que você fez de errado Sabe Daí quando você percebe Que fez algo de errado Você vai lá E corrige seu erro E você consegue Então tipo assim É uma coisa Boba Que você faz Porém Que você erra Sabe É uma coisa Boba Mas você erra Então quando você Percebe seu erro E vai Cara Você consegue E é muito de boa De verdade Teve uma fase Há quanto tempo Se não me engano Que eu sempre morria Eu sempre morria Eu quase quebrei meu controle Mano Tô até rachado aqui Eu quase quebrei meu controle De verdade Cara De muita raiva Daí eu percebi Que eu tava pulando E eu tava tentando voltar E eu tinha que deixar Rulando apenas Nossa Agora eu tô doido Que eu tinha que deixar Rulando apenas Apenas Tipo assim É ir lá Voltar É Pegar na plataforma De novo E ir Para justamente Eu não voltar Pela corrente E toda vez Eu morria Entende Daí Daí eu percebi A cagada Que eu tava fazendo E Daí Eu fui Pelo outro lado Eu fui Pela plataforma E deu certo Eu fui de primeira Nesse novo método Novo método Que eu fiz E foi de primeira Cara Então tipo Se você for comprar A Railman Leve Compra E tenha paciência Porque você vai Errar alguma coisa E não sabe qual Então Eu recomendo De verdade Você comprar Porém Tem muita paciência E se você é novo Como eu era Nesse bloco Se você é novo E tal Man Você não vai perder Tipo Você vai perder É claro Até um profissional Perde Porém Você não vai perder Tanto Sabe Você se acostuma Às dificuldades Do nível É muito É muito razoável Sabe Tipo assim Começa facinho Opa Pera Aí agora sim A dificuldade Do nível Vai Não vai aumentando Tipo assim Drasticamente Elas vão aumentando De pouquinho A pouquinho Sabe É É uma coisa Você fala Pô Beleza Tá de boa Agora né Tá de boa Porém Depois você vai Ficando mais difícil Mais difícil Mais difícil Falar mano Que isso É impossível Quando na verdade É você errando Alguma coisa Como eu disse Então É algo besta Não Não é besta Vai mano Você Sei lá Como explicar É algo Gratificante De jogar É algo satisfatório De jogar Isso É algo satisfatório De jogar Pois você joga E realmente Você não entende O que tá errado Porém Quando você percebe Pronto Você já passa De nível Tipo assim É algo Que até Um noob Como eu Era no Xbox Até um noob Consegue Todo noob Consegui jogar Você vai pegando As mães E tal Que vai sabendo Pô Você tem que pular Que é o morri Então tem que bater É algo assim Você também vai aprender Em algo novo Na internet Você vai precisando Pô Nossa Tem esse método Vou usar Esse aprende Entendeu Esse golpe Esse aqui Tá vendo Esse golpe Aqui Então Esse golpe Eu descobri Na pura cagada De verdade Eu tava lá Com meus primos Jogando de boa E eu descobri Na pura cagada Então tipo assim É algo Que você vai descobri Entendeu A cada momento Você vai descobri Em algo novo Eu peguei tudo Eu nem me lembro Que eu peguei tudo Eu esqueci alguma coisa Por favor Deixa eu nos comer Canta Ô louco 757 Ah Até que bom Acho que eu vou tocar De personagem Desculpa Eu gosto de fazer isso Eu gosto muito dessa Que tem na versão De PS4 Eu acho que isso Tem na versão De PS4 Provavelmente Deve ter mais Por aí Mas Eu gostei muito dessa Também Tanto pelo Assassin's Creed Que eu tenho Assassin's Creed 4 Tanto pelo A roupa do Assassin's Creed Tanto pelo cabelo Do Raymond Ser diferente É mais loiro Então não é tão laranja É mais loiro mesmo Porém Hoje Eu vou pegar Esse daqui Agora vamos Não Tem três mãos Tem três mãos Certo Olha Você tá vendo Que Que ele tipo Vira pra baixo Eu não sei como explicar Vai Vamos continuar Eu vou colocar Na edição Mas quem é Aquele Raima Esquece Por favor Vamos continuar De onde A minha história Ai galera Eu também vou fazer As fases bônus As fases das princesas Num vídeo Separado Entendeu Então eu não vou Fazer Nesse vídeo Mas eu vou fazer Num vídeo Separado E também vou fazer Todas as músicas Em outro vídeo Separado também Eu vou fazer Três vídeos Fora da Fora da nossa série Vou fazer O das princesas O das músicas E o das músicas 8 bits Que é o do último mundo Beleza Então não fica falando Ai Matheus Não tem esquecido De pegar a princesa Não tem esquecido De 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 Ah tá Não tem esquecido De musiquinha Não Vou fazer num vídeo Separado Ô merda Não Pior que é muito engraçado Você vê Algo óbvio Que é secreto Porém você pensa Mano Não é possível Aqui deve ser O caminho Normal Eu vou pelo outro Só que na verdade O caminho que você foi É o normal E o outro caminho Secreto Eu não sei como explicar Que eu sou meio Idiota Bola Mão Olho Ó que legal Descobri um jeito De De você subir Ó Mano Sou tão hardcore Que eu vou ativar Todos Você duvida Ó Nossa Eu fui ativar Me ferrei Ah mano Ah esquece Vai Só vamos logo Eu ia ativar os outros Bens Só que eu ia perder Vida Então que se dane Pausa Pra ver Se tá gravando Tá gravando Agora vamos Puts Né mano Pra que eu nem fiz O teste Então não sei se meu ódio Tá saindo Eu vou ficar tão bolado Véio Ficar tão fruto Da cara Meu Tô somando O cenário é muito lindo Né O cenário é que vou 3D E tal Nossa eu nem vi Vai Vai Sabe 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 Ae moleque Técnica de Espirona Não 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 se atreve Não 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 se atreve Sem nada de ver Ó ali tem a festinha Só pra te enganar Coisa na verdade Olha quanta coisa Tem aqui Tá vendo A festinha É só pra te enganar Ah não Peraí Peraí Eu tenho que pegar Aquela sequência Né GV Não Entendeu Ó Técnica de Speedrun Galera Comentem aí Também O O Vídeo Quer dizer Que vídeo Comentem aí A skin De Raima Ou Globox Qualquer um Comenta a skin Que era Que eu joguei Né Deixa eu se falar Escolhe lá Tal personagem Eu vou lá E falar com ele Mas tem que escrever o nome Não pode falar O Raima de cabelo laranja Não Não Tem que falar o nome Mesmo Esse tipo Esse daqui É o Rai Mises É o Tipo Versão má Do Raima É o Rai Mises Parece que ele fala isso Né Vai se esticando Vai se esticando Vai se esticando Olha 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 Essa macaca E ela não vem mais Vamos aí Vamos aí Vem cair sua vaca Isso nem É um lag Eu ia verificar se tinha coisa escondida ali embaixo Mas com certeza Não sei Mas com certeza não sei Nada a dizer Nada a dizer Chora Eu não tenho nada a dizer mesmo Isso é o que? Ah não Ah Raima Na moral Não sou puta de brincadeira com a minha cala O Raima só Gorda style De brincadeira Com a minha cala De loucineiro Agora Passou ali Estou brincando Estou apenas brincando Hein galera Não me levem a sério Meu Não quero ver notícia Moleque Gava GnP De raima E fala mal De chineses Eu não quero Escutir os comentários Você também Quem comenta no meu vídeo Não é moleque Ninguém Assiste os meus vídeos Por que eu estou falando Império É um solitário Na vida Tô brincando Eu realmente Sou solitário na vida Agora nessa quarentena Fiquei mais solitário ainda O que tem aqui em cima Eu quero saber Eu quero saber a verdade Que brincadeira Que não tem nada Eu morri Porque eu atravessei Uma cachoeira Tá bom Eu tenho que desligar A cegra Cai Ó galera Eu começo Ó galera A técnica É mais ou menos Assim Ó Ó A técnica Shinobi Ó Essa é a técnica Shinobi É a técnica Exatamente Assim A técnica Shinobi Caramba Caramba O negócio Tá brabo Aqui Tá bom Vai que você Vai vir O que? Ah não Eu não creio É uma Rei é viado Hein Eu Esse rei é uma viado Hein Não É uma filada Bino Quem lembro desse nome Só eu não lembro desse nome É uma cenota bíblica Não, essa eu mereço um prêmio Academia Conquista ali Anta Morra, morra Não, não é morra Perca coração pro carinha mais fácil de ver Na moral, esse eu mereço um prêmio Toma, toma da boca desse bicho Você é doido? Come o bebê Vai, vamos ter calma Onde tem trecha Vamos lá Vamos lá Mano, eu não acredito Por um eu não pego os 380 Por um Por um mísero Um lume Um lume Lume, sei lá como é que se fala essa merda Vamos aí, vamos aí Já vamos um tremético, entendeu? Galera, aqui é muito difícil realmente pegar os 600 lumes, entendeu? Então eu recomendo você não perder o coração Então eu recomendo você não perder o coração Ok, eu não levar nenhum dano Por quê? Por quê? Porque quando você vai pegar... Ah, então me pega esse negócio aqui Poxa Porque quando você vai... Quando você vai terminar a fase Esse coração te dá lumes bônus, entendeu? E também você tem que pegar todos os pins Todos mesmo E você também não pode perder o coração Ele vai te dar lumes extra no final Se você chegar com o coração Aí, tá vendo? Daí quando você encontrar o rei e a rainha Ele vai te dar, né? Um coração Peraí como você já tem um coração Ele vai te dar lumes Oh, oh, vai vir Ai, meu amor O que você tá vendo? É assim Não é assim não Não é assim não Não vou pra ver Ah, não, não, não Peraí, peraí Não Essa daqui foi um lixo Vai Não Vai Pega Ah, mano Que saco Não, peraí Eu vou pegar essa merda Eu vou pegar essa merda Vocês vão ver se eu não vou pegar Vocês vão ver se eu não vou pegar Mano Titor Corta na parte que eu peguei essa merda Peguei esse lixo Ah, peguei Ah, peguei Peguei muito Go Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei, eu peguei muito. Nossa, mas como eu peguei, hein? Nossa, viu o jeito que eu peguei ali? Nossa, foi um jeito único, hein? Foi um jeito único de pegar, hein, galera? Não percam hoje. O jeito que eu pego toda a loucante, ó. Deixa eu ver essa merda aqui. Olha o negócio aqui atrás, hein? Não se esqueça. Aqui não é tão difícil, não é? Até que é fácil. É só você ficar assim, ó. É só você conseguir pegar todos. Ó, 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 ó. Vocês viram ali? Dá um replay aí, editor. Eu vou fazer um mundo por vídeo, beleza? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Faltou uma, duas. Faltou duas fotos apenas. Vamos lá. Vai, ó, mano. Frenético, frenético. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu lembro que quando eu tava jogando com o meu amigo, eu prendi ele aqui, ó. Eu não tava conseguindo sair, nossa. Foi muito engraçado. Vamos pular. Vamos pular. Galera, quando eu tinha essas partes, eu sempre procuro, tá? Aqui eu também trova muito o meu amigo, velho. Nossa. Eu trovei todo o meu amigo quando eu tava jogando com ele. Nossa, agora estou preso aqui e finalmente vou ficar seguro. Nossa, nem alcança, né? Essa merda. Essa merda. Oh, yeah, baby. This big time. Aí sim, hein, pra entender. É nóis. Que coisa coma. Eu também. Você quase caiu de novo, mô. Ai, ai, você sempre cai, mô. Toma cuidado. Ai, engraçado. Ah, mas não vem, né? Quando eu fico próprio, você só me ri da minha cara. Uma ligadinha pra Juliana. A Juliana é mais esquecida na vida. Speedrun, speedrun. Que passagem secreta mais secreta. Que passagem secreta mais secreta. Nossa. Não. O que é isso? O que é isso? Não. 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 ó galera assim ó tá vendo eu vou independente eu consigo fazer várias coisas assim ó O que é isso? Não Ah mano, eu voltei daqui, é sacanagem Aí já é muito sacanagem Não consegui pegar aquela Ah, vai que se dane também, vai Ah não, moral, aí já é sacanagem Aí já é sacanagem Aí já é sacanagem, não vale Não vale, não vale, não vale Não vale, eu vou me matar, eu vou me matar Editor, corta, corta E ele ama Consegui pegar tudo moleque Ah 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 Mano, o dragon tava bem no meio do fogo. É muito que jumbi. É, é só o lomo, vai. Ó, aqui, ó. Sem perder tempo, ó. Sem perder tempo, tá vendo? Sem perder tempo. O quê? O que é que é essa, mano? Sem perder tempo, sem perder tempo. Ah, o quê? Mano, posso replay, editor? Pelo amor de Deus, posso replay pra ver se eu não agarrei ali na parede? Véi! Não sei se peguei tudo, e se peguei, parabéns pra mim. Agora vamos pro último chefão. Não vou deixar muita dancinha, que eu tenho que comer. Então eu vou rápido. Olha, uma guerra, velho. Porque é guerra entre eles, né? Porque já não tem ninguém pra enfrentar eles. Então é guerra entre eles mesmo. Seus trouxas. Chegou a dragão-mãe, que tem algas de peixe. Eu acho que é de peixe, né? Alga, sei lá, não. Ele amamenta aquele alien aquático do Ben 10 clássico, sabe? Aquele lá que é tipo um peixe humano, que ele não pode ficar muito tempo fora d'água. Nossa, aquele alien lá, mano, era assustador. Isso é doido. Eu assustava muito com ele. Vai levar, deixa eu ir. Hum, carne de perco. Muito bom. Se eu sou vegetariano, desculpa. E pra quem não é vegetariano, nada. Parcou, 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 parcou. Não. Cara, põe muito quase. Põe muito, 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 muito quase. Parcou. 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 Tá vendo? O técnico adesquitou. Nossa. O meio da nossa linha, hein? E depois eu vou se limpar. Ah, mano, a bateria do controle tá acabando. Ah, mas o vídeo também tá acabando. Tem que ser bem. Depois eu coloco ele pra carrega. Não, não. Eu não posso perder a... Então o Raimann pensou. Reinicia! Ainda morreu ainda, coitado. Ó, técnica de speedrun, né? Técnica de speedrun. Tem que ter a técnica, entendeu? Se você não tiver a técnica... Nem sei o que eu faço com você, mano. É de cima. Ai, é de cima! É de cima! Ai, é de cima! Ai, ai! Sai de mim! Ai, é de cima! Ai, é de cima! Eu, filho! Fica aí, sai fora! Ó, tô na beirola da beirola, hein! Galera, aqui é muito fácil vencer ela Ela, ele, sei lá Ó Pronto Não preciso nem esperar Que nem um fumante É só ficar batendo nele Ah, velho Eu não deixei a animação Será que o sorriso Vai? Não Ah, galera, desculpa aí, mano Não deixei, de verdade Desculpa, é que já vira, é impulso Entendeu? Pula Essa eu não vou pular Espera aí Vamos logo Beleza Mas então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá like Se não gostou, dá deslike Comenta porque não gostou E é isso Espero vocês até no próximo vídeo E falou Pronto Pronto Tchau, tchau.